Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil. Hoje a gente vai trazer aqui um cara que é especialista, aliás o maior especialista do Brasil em marketing de indicação, para te ensinar que você tem algo muito valioso em mãos, até adormecido, que pode se tornar uma máquina de vendas para o seu negócio através do marketing de indicação. Sou Carolina Viúdes e estou aqui com o meu parceiro de vida de podcast, Dom Barros. Fala pessoal, tenho certeza que o episódio de hoje vai agregar demais, eu particularmente trabalho, uso a indicação, já faz muitos anos, mas o convidado de hoje aqui é um cara que levou esse trabalho com indicação para um outro nível e certamente se você aprender e aplicar para o seu negócio, você realmente vai conseguir alavancar seus resultados. Rodrigo, seja muito bem-vindo a casa, muito bem-vindo ao Made in Brasil, obrigada por estar aqui com a gente. E eu queria muito começar pedindo para você brevemente se apresentar, a gente soube de uns números aqui animadores seus, que são mais de 70 milhões através do marketing de indicação com os seus clientes. E eu queria que você contasse um pouquinho para a galera quem que é o Rodrigo, o que é o marketing de indicação e o que a galera pode aprender aqui com você hoje. Bom, primeiro obrigado pelo convite Carolina, Dom, é um prazer estar aqui no Made in Brasil podcast, eu sou o Rodrigo Nol, sou empresário, sou fundador da Base Viral. A Base Viral é a primeira empresa do Brasil especializada na criação de programas de indicação. O que é isso? A gente ajuda empresas a vender mais, utilizando apenas os seus clientes atuais, sem precisar gastar mais em anúncio, sem precisar gastar a mais com influenciadores ou afiliados e sem precisar dar desconto. Essa estratégia da venda por indicação, muitos clientes nossos, eles chamam de o boca-a-boca 2.0 ou boca-a-boca digital. Ao longo dos anos eu venho desenvolvendo essa metodologia e aprender a como estimular indicações dos clientes de uma empresa de forma elegante e principalmente de forma previsível e escalável para aquela empresa não depender só daquele boca-a-boca tradicional de sempre. Sou gaúcho, moro em São Paulo já há bastante tempo, a gente estava falando aqui, gosto de esportes radicais, sou montanhista e piloto de rali. Então as duas coisas que eu mais gosto de fazer aí... Adrenalina. E mexer com cliente é isso também, né? Isso aí que é esporte. Toda hora é uma emoção. Tem amigo nosso que joga beach tennis e acha que é esporte. A gente sempre brincava, mas qual é o esporte mesmo? É, o beach tennis está na moda, né? Eu não posso falar nada, porque eu já fui do crossfit, já estava nessa modinha, eu fui e entrei, né? E esse número, Carolina, que você falou, 70 milhões, ele já está desatualizado. É mesmo, já temos mais. Já, a gente metrificou a semana passada de novo, 101 milhões. A grande visão, a visão da nossa empresa, a grande meta, aquela grande meta de longo prazo é gerar 1 bilhão de receita para nossos clientes. Incrível. Então esse trimestre agora, que a gente está gravando aqui, a gente vai fechar próximo de 120 milhões e estamos crescendo. Ou seja, para quem está escutando e até para a gente aqui como empreendedores, queremos estar nessa lista juntos. A gente sabe, a gente não contribua para esse 1 bilhão aí. Essa é a ideia. O último convidado que veio aqui, aliás, vou até falar um pouquinho dele. Na semana seguinte, a gente era cliente também, já estava, né? É. Que a gente vai conhecendo aqui os serviços, as soluções, enfim. Aliás, posso aproveitar rapidamente aqui, antes da gente entrar no assunto, no tema do podcast. Eu quero agradecer os nossos patrocinadores, as pessoas que estão apoiando o Made in Brasil, que estão incentivando o nosso projeto, a começar pela Partner Services. Já vou te indicar também algumas marcas aqui. A Partner Services é uma empresa que atua no mercado livre de energia. Com ela você consegue negociar e comprar a sua energia. Em alguns casos, conseguindo uma redução de até 30% na tua fatura. Então imagina você, empresário, que tem um custo significativo hoje com energia. Você conseguiu uma redução de até 30%, que isso não pode fazer de diferença no teu resultado final. Então, se faz sentido para você, procura esses caras, né? Eles fazem um excelente trabalho. Grandes empresas já aderiram a esse serviço, como a Oakberry, CIMED, Heineken. Então, está o QR Code aqui. Pode procurar pelo site deles também, Partner Services. Certamente, eles vão poder ajudar. E além deles, um outro cara que eu gosto muito é uma... Eu vi esses caras começarem, né? A Manhattan Investimentos são amigos meus. E eles já estão aí há 14 anos no mercado. São nove cidades, mais de 13 mil clientes, quase 5 bilhões de reais em custódia. Então, eles já ajudam muita gente a cuidar melhor do próprio dinheiro. Então, se você quer começar a investir, ou se você já investe, mas quer melhorar a performance da sua carteira, quer organizar a tua carteira para você se sentir mais seguro, essa é a empresa aqui também para te ajudar, tá? E por último, mas não menos importante, a Estoca, né? A gente recebeu o fundador dela aqui também, dois episódios atrás, o Caio. Cara incrível também. E a Estoca é um baita case de sucesso e a gente consegue terceirizar a nossa logística, né? Então, para a gente que trabalha com produtos, isso faz muito sentido. Perfeito. Que além da economia que a gente conseguiu com eles, é uma dor de cabeça menos para a gente poder colocar a nossa energia no que realmente é o nosso business, né? Que no caso é criar produtos de qualidade. Então, Estoca aqui está o QR Code na tela também. Um serviço que certamente pode te ajudar a melhorar muito os seus resultados. Show! Bom, entrando aqui no tema, Rodrigo, para começar, como surgiu o marketing de indicação na sua vida? Você viu alguém indicando, falou, teve algum case de sucesso perto de você que te inspirou? Como você começou a trabalhar e trazer até chegar a ser o maior especialista, né? Legal. Muitas pessoas acham que eu tive uma ideia, uma grande ideia e depois daquele dia eu comecei a trabalhar com isso. Na verdade, foi bem o contrário. Foi menos sexy a história. Foi na operação, foi no dia a dia, foi lidando diretamente com os clientes que eu comecei a entender a importância desse assunto. Alguns anos atrás, eu era diretor de marketing e vendas de uma empresa de turismo. Eu morava em Florianópolis nessa época. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei nessa empresa era perguntar para os meus clientes. Como você me conheceu? Essa era a minha perguntinha de ouro, assim. Inclusive, eu já quero dizer para quem está nos ouvindo que perguntar para os clientes que chegam na tua empresa como você me conheceu é uma pergunta que parece bobinha, mas para mim ela é ultra estratégica. Não consigo entender o empresário que está tentando crescer um negócio que não pergunta para os seus clientes como você me conheceu. Saber qual canal que está trazendo mais resultado te permite direcionar melhor teu recurso e teu tempo, né? Então, com essa pergunta, eu descobri que mais de 90% dos clientes daquela empresa de turismo vinham por indicação. E me caiu uma ficha que vai cair para quem está nos ouvindo aqui agora e para vocês também. Que foi, se eu já estava vendendo tanto por indicação sem fazer nada, o que será que vai acontecer se eu botar um pouco de energia e atenção em cima disso? Nesse ano, eu criei o meu primeiro programa de indicação. Essa história faz 10 anos aqui do momento que a gente está gravando esse episódio. E resumo da história, isso foi um sucesso, né? Porque imagina, anos de empresa com aquela demanda reprimida das pessoas nos indicando só naquele boca a boca passivo e orgânico, sem eu nem mesmo lembrar ou mesmo, Carolina, agradecer as indicações que eu já estava recebendo. Então tinha uma demanda reprimida de indicação muito forte. Esse programa de indicação está no ar até hoje, 10 anos depois, né? E representa até hoje 65% da receita anual daquela empresa, fora o boca a boca que já tinha. Isso foi um case que se tornou conhecido lá em Floripa. Floripa é um ecossistema bem conectado, né? Um amigo me procurou, pediu uma ajuda, outro uma mentoria, outro queria jantar, outro almoçar e eu sempre ajudando as empresas, né? Resumindo novamente a história, percebi que isso poderia ser não só uma ação ou uma estratégia que tinha funcionado para a minha empresa, mas que poderia ser uma estratégia para N outras empresas. E que mais? Poderia ser um mercado no Brasil. Legal. Naquela época ninguém estava mexendo com isso, né? Era uma coisa completamente nova nos Estados Unidos, como sempre. Eles já tinham mais maturidade nesse novo canal de aquisição, né? Sem depender de anúncio, né? E sem depender de tráfego orgânico, estimulando as indicações. E ali eu resolvi criar a minha primeira empresa disso, né? A Base Viral. Então a história é muito do hands-on mesmo, sabe? De trabalhar com os clientes, fazer funcionar para mim, fazer funcionar para os outros e enxergar esse oceano azul no Brasil. E aí, graças a Deus, temos crescido bastante nesses últimos anos em cima disso. Eu sinto que a gente, todo mundo quer, né? Que um cliente indique para outro cliente o famoso, né? Boca a boca. Mas no caso do que você desenvolveu e da sua empresa, é muito além, né? Porque é realmente um programa para que a gente consiga estimular o nosso cliente a fazer isso e se tornar um vendedor dentro da marca. Sim. Para a gente conseguir trazer clareza para a galera, sim. Então, eu tenho ali a indicação boca a boca. Já um marketing de indicação. O que muda de um para o outro? Ótimo. Qual que é a diferença de boca a boca e de indicação? Para a gente começar essa resposta. Boca a boca é aquele comportamento natural do ser humano, que já ocorre. É uma mera consequência de um bom produto ou um serviço bem prestado. Isso é passivo e orgânico. Você não consegue chegar para o seu time e dizer assim, pessoal, dobrou a meta, vamos dobrar o boca a boca. Não tem como, né? Então, já está lá. É natural do ser humano. Agora, como qualquer comportamento do ser humano, se você usar a alavanca certa, você consegue estimular. Indicação é a mesma coisa. Então, como que a gente estimula essa indicação dos nossos clientes? Eu uso os fundamentos mais básicos de marketing. Primeiro de todos. Lembrá-los de me indicar mais. Então, vocês vão ver no método VPI, a gente pode entrar mais em detalhes. Qual que é o básico do básico do básico para uma empresa vender mais por indicação? É ela avisar que os clientes podem indicá-la mais. E aí, a gente faz isso através do lançamento de um programa de indicação. Uma campanha de indicação, caso eu queira chamar, entendeu? Entendi. Então, isso existir é o primeiro passo. Segundo passo. Agradecer as indicações que já recebe. Muita empresa vive de indicação. Depende das indicações. Muito empresário só consegue alimentar a sua própria família, botar comida na mesa porque tem indicações. E, ao mesmo tempo, nunca parou para nem se dar o trabalho de agradecer as indicações que já recebe. Então, esse tipo de agradecimento, por incrível que pareça, não deveria ser, mas no Brasil é uma quebra de padrão. Então, essa é uma outra coisa que a gente estimula muito os empresários a fazer. E, por fim, se a gente quiser levar isso para um próximo nível e dar uma escala, aí a gente pode começar a pensar em ter algum tipo de incentivo, recompensa, né? Mas que, muito importante, não saia da minha cabeça ou da cabeça de vocês, saia da cabeça do cliente de vocês. Então, esse é um outro segredinho, assim, que a gente fala e, cara, todo empresário que quer montar um programa de indicação, ele já sai pensando, não, vou dar um desconto, vou dar um cashback, que agora está na moda, né? Não, velho, não inventa. Pergunta para o teu cliente. E esse, isso é o que o método, nosso método, né? O método VPI, vendas por indicação, diz. Legal. Então, resumidamente, aí, essas são algumas formas, né? Para a gente já sair do zero e começar a ajudar uma empresa a vender por indicação. Galera, um recado rápido, vocês estão anotando isso, né? Eu estou vendo aqui o Dom Anotar, porque aqui já tem um passo a passo, um guia para vocês começarem a entrar dentro do marketing de indicação. Então, é uma aula, anotem aí, papel e caneta na mão. E, assim, importantíssimo a gente saber, realmente, os fundamentos, né? De um programa de indicação eficiente, porque não é só fazer, né? Eu mesmo tentei fazer alguma coisa, acho que faz menos de um mês, né? Talvez. Tire uma ideia, começou assim, né? É. Eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu estava... A gente estava conversando sobre essa questão do custo de aquisição estar cada vez mais alto, né? Está cada vez mais concorrido, mais marcas, mais produtos. E, em alguns casos, o CAC simplesmente não se paga. Sim. E a gente depende de ser criativo para criar outras maneiras de trazer receita daquele mesmo cliente. Senão, o CAC não se paga. Seja um LTV, né? O cliente voltando a comprar, né? Comprando novos produtos, comprando mais o mesmo produto. Ou indicação, né? E aí, eu fiquei na cabeça. E se eu conseguisse com que todos os meus clientes indicassem, né? E divulgassem. E divulgassem, né? A minha marca. Ele queria duas coisas. Indicar e divulgar. Quer mais nada, não? É. Só isso. E rápido para a galera, gente. O CAC, custo de aquisição, é o valor que você gasta para trazer um novo cliente para o seu negócio. Eu fiquei pensando, como que eu faço para que meus clientes comecem a receber o produto, postar, compartilhar, marcar a gente e tal? E aí, eu comecei, né? A gente colocou uma pessoa para entrar em contato com os clientes e oferecer um desconto numa próxima compra, caso ele postasse ao receber o produto, né? Um pós-venda ali e marcasse a marca, né? Junto com a foto do produto no Instagram. Mas não rolou. Aí, poxa, já te ouviram falar? Você já comentou. É importante a gente lembrar, né? É assim, é um negócio que tem que ter processo, né? E que tem que ser repetido várias vezes para a gente conseguir fazer surtir algum efeito, né? Você falou várias coisas interessantes. Quero destacar algumas aqui. Primeiro, essa história do custo de aquisição de clientes. Eu subi o meu primeiro anúncio para o Facebook em 2010. Fazem aí 13, 14 anos. Todos os anos. Em 2010, eu tinha uma empresa, eu fundei uma empresa de turismo, e-commerce, de venda de viagens. Todos os anos, desde 2010 até hoje, nós estamos em 2023 gravando isso aqui. Todos os anos, sem exceção, o custo do anúncio subiu. Vai continuar subindo. É uma questão muito lógica e simples de oferta e demanda. O número de usuários das plataformas não cresce mais na mesma velocidade que cresce o número de empresas que agora se ligaram que tem que anunciar. Já está todo mundo no Facebook e no Instagram, certo? Todo mundo tem uma conta lá. Mas ainda não estão todas as empresas anunciando que poderiam e vão querer começar a anunciar ainda. Então, tem uma lei de oferta e demanda nisso. E também, o meu Instagram, eu abri faz nove anos para produzir conteúdo profissionalmente. Há nove anos, todos os anos, sem exceção, a entrega orgânica cai. Vai continuar caindo. Oferta e demanda. O número de usuários das plataformas não cresce mais na mesma velocidade e cresce o número de empresas e usuários que agora se ligaram que tem que produzir conteúdo. Esse é um cenário, por um lado, desafiador para os empresários, mas é um cenário que para as indicações é muito positivo. Por isso que lá nos Estados Unidos, novamente, as empresas já se ligaram que elas precisam utilizar esse novo canal de vendas, esses seus usuários que já estão dentro de casa para fazer isso. Então, essa é a primeira coisa que eu queria pincelar da tua fala. A segunda coisa é, nesse programa de indicação que está há dez anos no ar, que eu montei na empresa de turismo, as pessoas acham muito que a indicação vai ocorrer por causa da recompensa. E a recompensa, no final da história, é só uma desculpa para a gente dar um call to action para o cliente e lembrar ele de me indicar mais. Então, lembrar ele de te indicar uma vez na vida vai te gerar um efeito. Se eu fizer isso mensalmente, vai te gerar oito efeitos, talvez quinzenalmente, trocando a cópia, mudando o texto, mudando a forma. Então, no final da história, o que é um programa de indicação? É uma desculpa para eu dar um call to action lá para o meu cliente, uma chamada para a ação. É uma desculpa para eu lembrar o meu cliente de me indicar mais. Ele já faz isso. Então, tudo que eu lembro um ser humano de fazer mais, ele faz mais. Então, esse é o outro grande lance. Cuidar muito com essa história de, não, não, vou dar uma recompensa, então todo mundo vai acordar todos os dias loucamente, querendo me indicar. Não, bicho. Sim, é importante você dar uma recompensa. Eu acho que você cometeu um outro erro ali, já fazendo aqui uma mentoria ao vivo, que é inventar a recompensa. Às vezes, o teu cliente não quer um cupom de desconto. Às vezes, ele quer um produto adicional. Às vezes, ele quer uma dica de como usar melhor, ou de como treinar melhor, ou ele quer uma hora de uma consultoria de treino de alguém, sei lá, entendeu? Legal. Então, essas são as lógicas aí que a gente segue. É, legal. E eu ouvi já você falar isso, né? A gente realmente tem que perguntar, porque muitas vezes nós não somos a persona da nossa marca também, né? Do nosso produto. Quase nunca a gente é a persona da nossa marca, né? Isso é muito engraçado, né? Porque eu lido muito com a parte de desenvolvimento de produto. Lembro que quando eu comecei, eu saí da área de desenvolver para outras empresas, e eu fui empreender, um amigo com muito mais tempo, né? Empreendendo, ele falou, só toma um cuidado. Não queira desenvolver para você. Totalmente. E o pior é que, assim, vira e mexe, você tem que se... Eu tenho que voltar nessa lembrança, sabe? Ah, para mim, não é esse sensorial, mas para o meu público é. Ou para a persona desse produto. Então, é sempre um lembrete que a gente tem que fazer. E é difícil, a gente tem que tirar um pouco até do nosso gosto, né? E das nossas vontades. É, tinha uma questão um pouco de ego também, muitas vezes. O empresário, ele é sempre um... Tipo, o meu produto, o meu serviço, né? É, é o filho, né? Então, tem que cuidar um pouco com isso mesmo. A nossa metodologia lá, de criar programas de indicação, ele já criou programas de indicação em 60 segmentos diferentes. Então, na área do skincare e dos produtos de beleza, ele funciona. Na área dos suplementos alimentares, do treino, ele funciona. No agro, ele funciona também. Na tecnologia, ele funciona também. Como que isso é possível? Eu nunca chego numa empresa inventando as coisas e tirando as coisas da minha cabeça. Os três passos para criar um programa de indicação. Primeiro é acertar a recompensa. Resumo da ópera, Dom. A recompensa é que o cliente quer, não a que eu quero dar. Botar o cliente no centro. Velho fundamento de marketing. Mais velho que andar para frente. Que nem diz minha avó. Então, é perguntar. Todo projeto de indicação da base viral começa com a pergunta. Para a base de clientes. A empresa que quer montar o programa de indicação. Se eu vou na empresa do agro e pergunto para aquele cliente o que ele quer, ele vai me dizer uma coisa. Se eu vou no skincare, ele vai me dizer outra coisa. Pronto. Eu criei programas de indicação diferentes, mas outra vez na mesma metodologia. Legal. Segunda coisa que a gente faz é cruzar isso com o CAC. Ah, eu vou perguntar para o cliente, ele vai me dizer alguma coisa que eu não posso pagar. Não pode pagar para uma venda, mas ir para duas vendas. Ir para cinco. Para dez. Então, aí cruza com o CAC. E aí você até estimula esse cliente a comprar mais de você para ele ter essa recompensa. Provavelmente sim. Ou indicar mais, né? Geralmente o meu foco é indicar mais. Perfeito. E daí eu não misturo com o programa de fidelidade. Ah, tá bom. E aí não confunda a cabeça do meu cliente. Um call to action por vez. Legal. E o terceiro ponto é esse que a gente já falou. Então, é comunicar muito. Divulgar muito. Se eu ligasse, Dom, para os clientes da tua empresa hoje e perguntasse para 100% deles. Ó, você sabe como que é o nosso programa de indicação? Quantos saberiam me dizer? Poucos. Geralmente esse é um problema grave dos programas de indicação. Você divulga uma vez. E daí você não tem a tua base sabendo daquilo. Se a pessoa não sabe, ele não vai indicar. É, e Rodrigo, nos cases assim, de uma forma mais geral, né? Porque eu vejo muitos empreendedores, principalmente quando a empresa ainda é pequena ou média, você tem que escolher as batalhas que você vai jogar. E sai todo mundo pensando ali na venda, vou fazer mais anúncio, vou investir mais em influenciador. E aí, bom, agora eles sabem que existe um programa de indicação e eu posso fazer o meu cliente vender para mim, né? Indicar ali o meu produto ou serviço. Para eu conseguir raciocinar e falar assim, vou dedicar tempo e energia para fazer um programa de indicação. De quanto que a gente está falando assim? Um cliente, ele chega a indicar para quantas pessoas? Qual que é essa taxa de retorno? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta só. Imagina. Mas eu entendo que todo mundo quer saber. Beleza, meu, vou entrar nisso. Quanto que eu vou ter de retorno? Essa resposta, Carolina, ela é uma consequência de duas coisas. Primeiro, o quão satisfeito o teu cliente já está contigo. Então, na tua empresa eles estão satisfeitos, 90% estão. Na tua, sei lá, estão 80%, por exemplo. Então, isso aqui já vai me dar resultados diferentes para empresas diferentes. Quanto mais satisfeito o seu cliente, mais ele te indica. Exatamente. E segundo elemento, o quanto você ativa na hora de montar o projeto, quanto você comunica o programa para a base. Empresas diferentes vão ter frequências diferentes de se comunicar com seus clientes. Tem empresas lá que mandam um e-mail por mês para o cliente. E tem outra empresa que manda cinco notificações por dia no celular. E é o iFood. E ninguém reclama. Então, essa frequência de comunicação, essa frequência de lembretes, isso também vai me dar uma variação no resultado de um programa de indicação. Mas para eu não te deixar sem resposta, eu posso falar dos cases passados que a gente já teve. Legal. Então, a gente, em média, a gente tem cases que a gente considera cases de sucesso, que eles giram em torno de 15% a 60% de incremento de receita anual. Nossa, muita coisa. Então, geralmente é um canal adormecido. Você colocou energia, ele vai te dar alguma coisa. Se a empresa não é aquela empresa horrorosa que maltrata os clientes. Então, a gente tem muitos cases entre 15% e 60%. E para eu saber se a indicação tem uma chance de dar mais certo para o meu negócio, é eu tendo essa avaliação de saber se as pessoas estão gostando do meu produto ou serviço. Geralmente, essa avaliação, eu pego ela muito rapidamente de... Eu chego e te pergunto, cara, você já vende por indicação? Os clientes já te indicam? Legal. Geralmente, isso aí já me diz que, beleza, tem alguma coisa que as pessoas gostam. Então, por isso que indicação é um tema, assim, muito amplo para muitos negócios, porque muitos negócios já vendem muito por indicação. E se você já tem isso sem fazer nada, esse já é um sinal de que você já está pronto e você já está deixando dinheiro em cima da mesa. Com certeza, assim, é uma máquina de vendas adormecida mesmo. E eu fico pensando aqui, né? Eu trabalho muito com marketing de influência. Sim. E a gente fala, o quanto mais até dentro, né? Assim, quando você contrata um influenciador para falar do seu produto, você ainda tem que fazer aquilo parecer o mais orgânico possível, que não é uma publicidade. Então, quando a gente vai para um marketing de indicação, que é seu amigo indicando um produto para você, passa muito mais confiança. A pessoa realmente compra. Quantas coisas a gente não compra indicado pelos nossos amigos, né? É, eu trabalhei com multinível, né? O nosso diferencial, nossa arma sempre foi essa, indicação. Tanto na hora de recomendar um produto, né? A gente trabalhava única e exclusivamente com marketing boca a boca, né? Eram amigos recomendando, amigos e familiares recomendando um produto, um serviço para amigos e familiares, né? E também, a gente dependia muito, como a gente trabalhava com os nossos contatos, chegava uma hora que a nossa lista de contatos quentes ali acabava. Sim. Então, a pessoa que não desenvolvesse a habilidade de pedir indicação, o negócio dela estava morto. Eu tinha, né? Eu lembro que 80, 90% das pessoas para quem eu apresentava um produto ou um negócio, não compravam nada. Só que, para cada uma delas, eu pedia indicação. E uma coisa que eu queria, eu tinha lido um livro lá atrás, se eu não me engano, chama Armas da Persuasão, falando sobre gatilho da reciprocidade, né? De você dar alguma coisa para a pessoa se sentir em dívida com você, né? Ou você faz alguma coisa por ela, ela quer fazer alguma coisa boa por você também. E eu tinha um produtinho, lembro do Ageless? Eu tinha um produtinho, a gente não trabalhava com amostra, só que tinha uma caixinha com 30 sachês. E aí eu transformei isso em amostras. E aí, mesmo quando eu encerrava a reunião e a pessoa não queria comprar, não queria trabalhar comigo, eu dava uma amostra para ela, eu falava, ó, toma esse produto, quando você for para uma festa e tal, você vai gostar. Depois você me fala o que você achou. E por acaso, você tem mais alguma amiga que gosta de se cuidar, que é vaidosa, gosta de cuidar ali do pé de galinha e tal? Eu pegava um papel e uma caneta e olhava para ela. Tipo, esperando, pronto, né? Porque às vezes você pergunta, será que você... Aí a pessoa, ah, não sei e tal. Eu dava um presente, pedia indicação e olhava para ela para anotar. E aí vinha muitas indicações, então eu tinha contato infinito para trabalhar. Isso é uma coisa interessante, Dom, que as empresas que trabalham muito com indicação, dessa forma que você está falando, essa é uma metodologia muito antiga de trazer indicações, certo? Muitas empresas fazem isso. A nossa sugestão para as empresas que querem levar isso para um próximo nível é criar o programa de indicação. Olha a diferença. Assim, quando você pede indicação, você recebe indicações somente quando você está pedindo. Ou quando o teu vendedor lembra de fazer, ou quando alguém está afim, etc e tal. Fica um negócio que acontece naquele momento. Quando você cria um programa de indicação e usa os canais da empresa para divulgar que esse programa existe, o cliente te manda indicações, quando ele lembra e ele for lembrado. É uma metodologia que te traz um pouco mais de escalabilidade. Automatiza também. Exatamente. Essa é a, vamos dizer, que é uma evolução que o nosso método fez em cima dessa origem das indicações que muitas empresas faziam dessa forma. Tem ouro aí, né? Para empresas de multinível, de vendas diretas, né? Não sei se você já trabalhou com alguma. Eu acho que sim, cara. Assim, muitas empresas, na hora que querem vender por indicação, elas confundem multinível, influenciadores e indicação. Cara, o cara que trabalha multinível, influenciadores, esses caras são profissionais desse mercado. Perfeito. Multinível e influenciador, eles são profissionais. Eles têm naquilo ali fonte de renda. Geralmente, essa galera é motivada por grana. Porque essa é a fonte de renda, é o trabalho deles. Seja primário ou secundário, certo? Que não quer dizer que é bom, ruim ou melhor, ou são coisas diferentes. A indicação, cara, é uma coisa que acontece, que vem de dentro dos teus clientes, que são pessoas normais, entre aspas. Eu já vi vários... Aquilo ali não é fonte de renda deles. Entendi. Eu já vi vários programas de indicação fracassarem, naufragarem por colocar dinheiro como recompensa. Porque eu sou amigo da Carolina aqui, que ela vai achar quando ela souber que eu estou sendo remunerado financeiramente para indicar. Estou fora. Eu que sou uma pessoa normal, entre aspas. Justo. Então, vocês dois falaram uma coisa que eu quero pontuar também. Escolhi as batalhas, você falou agora há pouco, e você falou sobre como fazer para crescer o negócio, os canais e tudo mais. Se vocês pararem para observar, as maiores empresas do Brasil e do mundo, eu sempre uso os exemplos, são bem didáticos, Itaú, que é uma grande empresa, é a Ambev, que é uma grande empresa. Nenhuma das maiores empresas do seu segmento tem os melhores produtos do seu segmento. O Itaú não é o banco mais amado. Não. Mas é o maior banco. A Ambev não tem a melhor cerveja. Mas é a maior empresa de cerveja. Então, por que as maiores empresas do seu segmento não têm os melhores produtos? Porque o mais importante para você crescer um negócio, escolher as batalhas, etc., e tal, é uma palavrinha que se chama distribuição. Muito empresário coloca demasiadamente energia e atenção excessiva e de forma errada em só trabalhar a qualidade do seu produto e serviço. Ah, está dizendo que não é importante? Não. É importante. Mas a partir ali de 1, 2, 3 milhões de faturamento anual, 5, entra esse outro elemento, que é o elemento da distribuição. Então, você precisa ter mais portas para o cliente te conhecer, mais canais de aquisição. Resumo da ópera. O mais cedo possível, conforme o teu braço consegue executar e o teu caixa consegue pagar, tu deveria estar buscando novos canais, novas portas. Então, lá na base viral, nossa empresa, eu comecei em grupos de Facebook. O que deu certo, comecei, fiz uma vendinha, foi, estabilizou um pouquinho, abri o Instagram. Instagram, foi, deu certo, consegui respirar, contratei uma pessoa, abri um blog. Deu certo, não sei o quê, vai, faz mais uma venda, vai, cresce um pouquinho, pau. Lista de e-mails. Vai, 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 abri um YouTube. Vai, contrata mais um, não sei o quê, sobra um caixinha, vendedor. Foi, não sei o quê, tal, 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 anúncio. A minha empresa hoje tem 18 canais de aquisição. Incrível. Então, canal de aquisição de clientes, sendo eles, um deles, indicação, é a lógica que o empresário que quer crescer deveria estar atuando. Qual é o próximo canal de aquisição que você vai abrir na sua empresa? Qual é a próxima porta de entrada de clientes? E hoje, por fim, nesse universo que cada vez o CAC encarece, a porta, o programa de indicação, se torna uma excelente opção para quem está com o CAC cada vez mais caro. E você acha que, Rodrigo, na sua experiência, também, um programa de indicação, ele pode ajudar também a reter os nossos clientes? Porque, às vezes, eu sinto que, como empresário, a gente também demanda muita energia para trazer um novo cliente, para apresentar um produto ou um serviço, mas pouca energia, até no pós-venda, em muitos casos. A gente até recebeu um amigo que falou, o problema do pós-venda é não ter pós-venda. Esse é o problema do pós-venda. Então, acho que, assim, como uma fonte de aquisição animal, agora, eu fico pensando, assim, né? Até leigamente, mas eu imagino que o cliente que está ali dentro, ele tem alguns programas de indicação de recompensa, ele se anima em comprar mais daquela marca. Como efeito, como benefício secundário, um programa de indicação pode, sim, te ajudar a reter mais clientes. Uma vez, eu li um estudo de caso na Harvard Business Review, lá na revista, sobre um banco alemão que tinha montado um programa de cliente indica cliente. E eles perceberam, né? Vários benefícios de redução de CAC, de trazer clientes mais qualificados, e um benefício secundário de retenção de clientes também. E aí, quando eles foram estudar, eles entenderam que aquele cliente que vem indicado por um amigo, que é cliente atual, o cliente atual, ele meio que ajuda a dar um suporte, um atendimento, porque ele já conhece o produto ou serviço. Então, aquele cliente indicador, ele meio que cumpre ali um papel social também de... Ele vira um líder ali, né? Ele vira um cara que ajuda o novo cliente, né? Indicado dele, amigo dele, a usar melhor o produto ou serviço, porque ele já está ali há tantos anos e conhece melhor que o cara que está chegando. E aí, ele quer que o amigo também tenha, né? O benefício. É, é. Geralmente, é um benefício secundário. É difícil de metrificar isso. A aquisição de clientes por indicação é bem fácil de metrificar. Essa aí é mais difícil. Mas acaba sendo também uma consequência de você ter um programa dentro da empresa. Como deve ser alguma coisa simples, uma pesquisa que você roda e manda por e-mail para a tua base de clientes para você descobrir se você está sendo indicado? Ou você... Ah, você pergunta para todo mundo que compra. Sim. Quando eu faço pesquisa em dois momentos. Tá. Primeiro, todo mundo que está chegando, como você me conheceu. Lei, obrigatório. Inclusive, quem me marca no Instagram, eu vejo que é a primeira vez que a pessoa me marcou. Eu tenho um atalhozinho de teclado. Eu recebi, quando eu fui falar com você. Então tá aí. Prova viva, recebi. Tem um atalhozinho ali no iPhone. CVMC. Como você me conheceu. Isso aí é o meu faro. Sabe a minha temperatura. Eu fico tirando a temperatura como é que as pessoas estão me conhecendo. Então esse é o primeiro momento que eu uso pesquisa nos meus projetos. Incrível. Segundo momento, Dom, que eu uso pesquisa é para descobrir a recompensa que o cliente mais tem interesse. Para eu não sair inventando. Então eu faço uma pesquisinha exploratória, de telefone, levanto ideias, com meia dúzia de clientes. Daí junta um pouco as ideias que eu tenho. Depois que eu cheguei em uma lista que saiu já da cabeça do cliente, geralmente eu mando um Google Forms para a base toda. Ó, dessa listinha aqui, vota na mais desejada. Daí fica impossível errar a recompensa mais desejada de um programa de indicação. Tem alguns casos bem curiosos. Uma vez uma empresa de serviço de internet, essas para a cidade do interior, onde não tem as grandes operadoras, chegou para a gente, queria montar um programa de indicação. Tinha a grande ideia de dar um desconto. Eu falei, cara, não inventa. Vamos pesquisar os clientes. Os clientes dessa empresa de internet disseram que queriam assinatura de Netflix como recompensa do programa. Olha. A gente não é a nossa persona. Em 2023, com o telefone e Google Forms de graça, praticamente, não faz sentido a gente não perguntar as coisas para o nosso cliente. Quais foram as... Desculpa. Não, não fazia. É que eu me empolguei. Eu falei, perguntar é mais simples do que parece, mas quase ninguém faz. É, é verdade. Nada do que eu faço, eu inventei do zero. Cara, pesquisa com cliente é velho. Divulgar e dar call to action é velho. Agradecer as pessoas é velho. Eu só, sabe, eu acho que eu consegui resumir e concatenar num passo a passo lógico. Que é um processo, né? Exatamente. Vai replicar. E de todos esses clientes, né? Se eu não me engano, você tem mais de 400, 500 clientes já, né? Sim. Quais foram as recompensas mais eficientes e as mais inusitadas? Você não esperava que surtiria efeito e que... Cara, tem de tudo, né? Porque quando tu pergunta para o cliente, virtualmente qualquer coisa pode ser uma recompensa. Essa caneca, esse microfone, esse café, esse livro, o teu casaco. Qualquer coisa pode ser. Tem coisas muito loucas, assim. Sei lá, uma empresa de venda de passagem rodoviária, a recompensa mais desejada pelos clientes lá que compram passagem rodoviária era voucher para comer coxinha na rodoviária. Tem outro case muito legal também, uma empresa de construção, de venda de materiais de construção. A recompensa mais desejada pelos clientes era carrinho de obra. Empresa de investimentos, como o nosso patrocinador aqui, Manhattan, a recompensa mais desejada dos clientes era um convite para participar do campeonato de golfe da empresa. Perguntar para o cliente é lei em programas de indicação. Se você gasta uma caloria, um segundo, uma... Cara, tentando inventar, esquece. Já o programa vai nascer errado. Legal. Agora, você falou uma coisa. Os programas mais eficientes não são pela recompensa. São porque eles mais lembram o cliente de indicar. Tá. Essa é a grande lance. Não é porque eu dei um voucher de coxinha que meus clientes vão acordar todos os dias pensando em me indicar loucamente. Eu preciso lembrá-los. Geralmente, quem é maior case de sucesso é que faz essa parte mais bem feita. E a recompensa é só uma desculpa para eu fazer call to action. Legal. E aí, lá na base viral, você ajuda, você entende a operação do cliente e segue esse passo a passo. Sim. Desenha o processo, descobre qual que é a recompensa que o cliente tem. Aliás, descobre se já está indicando ou se não está. Sim. O que é um pouco desse passo a passo, até onde você pode falar, claro, né? Eu posso falar tudo, todos os detalhes. Eu sempre digo, a gente é uma empresa de serviço, não de conteúdo. Então, quanto mais eu divulgar, inclusive, eu escrevi um livro abrindo 100% da caixa preta, meu curso, tudo o jeito, exatamente como a gente faz, está publicado em todo o YouTube e tal. O que eu vendo? Eu vendo ajudar o cara nesse processo para ele bater menos cabeça. Então, eu não tenho nenhum problema em abrir o método. Show. Depois, então, fala já do teu cliente de suplemento, então, também. O que você fez para ajudar ele? A lógica é sempre a mesma. Vamos supor que eu estou começando a montar um programa de indicação para a tua empresa de suplementos, beleza? Passo número 1, é entender o quanto das tuas vendas já vêm por indicação. Passo número 2, perguntar para os teus clientes o que eles gostariam de recompensa e benefício para indicar mais. Segura um minutinho, perdão, só dar um recado para a galera. Gente, se você tem um amigo, um empresário aí que você quer que dê muito certo, compartilhe esse vídeo com ele agora porque ele vai explicar aqui o passo a passo o guia prático para você conseguir fazer um programa de recompensa. E depois, quem ficar aí precisando de um suporte que eu sei que vai ser muita gente, vai direto na base viral e pede ajuda para o Rodrigo. Vendedora, vendedora. Gostei do Jabal e bem na hora do momento alto. Então, beleza, eu chego fazendo isso e isso eu estou falando para a tua empresa, mas para a tua eu faria igual. Legal. E para quem está nos ouvindo eu faria igual. Descobre quanto vende por indicação. Descobre através de pesquisa com o teu cliente o que ele gostaria de receber. Calcula o CAC, cria uma regrinha do programa. Para uma indicação é tal prêmio, para duas é tal prêmio, para três é tal prêmio. Sempre alguma coisa que tenha ali viabilidade financeira e seja interessante que o cliente te disse o que quer. Esse é o primeiro passo, vamos dizer, essas três coisinhas aqui. Depois eu preciso lançar isso, garantir que o meu cliente sabe, entende e lembra. Então eu pego os canais de comunicação que tu já tem para falar com o teu cliente que são diferentes dos teus provavelmente. Perfeito. Então tu usa lá, sei lá, Telegram, e-mail e remarketing. Então nós vamos a esses canais para dizer para o cliente, ó, sabia que agora a gente tem aqui o programa amigo, indica amigo, tal, 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 tal. Pode clicar aqui e me indicar teus amigos tem essas vantagens aqui se tu fizer isso. Legal. Na tua empresa tu usa, sei lá, influenciadoras, e-mail, e-mail, equipe de venda, telefone, sei lá, é o WhatsApp. Então eu pego esses canais e faço exatamente a mesma coisa. E esse processo repetido às vezes o nascimento do teu canal de vendas por indicação. Isso acontecendo mensalmente, quinzenalmente, semanalmente, trimestralmente, lembrar o teu cliente de te indicar e fazendo essa otimização ao longo do tempo. Esse é o exato passo a passo do método VPI. Tá. Não tem nenhum segredo de coisas que eu faço a mais ou faço a menos. E obviamente, repito o que eu falei, o que eu vendo? Então eu vendo ajudar as empresas a fazer isso. Mas se tu quiser ler meu livro, se tu quiser pegar o meu livro do YouTube, quiser fazer meu curso online, quiser assistir uma palestra, ouvir um episódio de podcast, fazer sozinho, é exatamente o passo a passo é esse. Entendi. 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 E eu não sei, uma coisa que eu fiquei pensando, e assim, estou perguntando no meu caso, mas pode ser a dúvida. Eu tenho um sócio, que é o... Eu brinco que ele é o inteligente. Eu sou mais de vendas, e ele é o cara que desenha tudo e tal, e cuida das planilhas, e cuida das campanhas de tráfego também. E ele falou, cara, mas como que a gente vai metrificar isso, né? Num programa de recompensa, que na ocasião eu falei, poxa, e se a pessoa, a gente pedir para o cliente pegar, postar o produto, postar o produto, marcar o Instagram da marca e tal, aí ele, pô, cara, legal, até, talvez não seja, mas como é que a gente vai controlar tudo isso? Geralmente, cada empresa cria uma maneira, ou existe alguma plataforma, alguma maneira de você conseguir metrificar tudo isso? Sim. Essa pergunta de metrificação, ela é bem interessante. De acordo com a regra do programa de indicação, a gente vai ter uma demanda diferente de metrificação. Então, eu vou metrificar as postagens, é uma história. Se eu precisar metrificar os leads que eu recebo, é outra história. E se eu preciso metrificar os clientes que compram, é outra história. Então, essa parte, geralmente, a minha lógica é sempre assim, deixa eu entender qual que é a regra que eu criei. Nunca começo por ferramenta. Cara, eu recebo todos os dias no meu direct. O cara contratou a ferramenta A, a ferramenta B, C, o programa fracassou. Eu vou entender o que aconteceu. Recompensa o cliente não quer. Ou divulgação ele nunca fez. Mandou um e-mail ano passado. Mas a ferramenta também está lá. Entendi. A gente tem no Brasil esse viciozinho de, não, vou contratar uma ferramenta. Mas muito. Eu aqui mesmo, eu já fico até nervosa de pensar o quanto de ferramenta eu estou lá subutilizada. Nossa, e a fatura do cartão. Meu time de marketing falava assim para mim, quando eu tiver a RD, vocês não estão entendendo o que a gente vai fazer aqui. Eu estou pagando esse RD e vocês que me escutem, faz cinco meses. E não saiu um projeto decente lá da RD. Carolina, ferramenta é para otimizar, escalar o que já funciona. ferramenta e tecnologia, sabe? E começar artesanalmente é obrigatório, bicho, para você validar. Funcionou. Cara, então, eu começaria falando para o teu sócio aqui, velho, não sei como nós vamos metrificar na mão. Azar. Entendeu? Uma semana. Porra, funcionou. Aí eu vou ver onde que eu vou gastar dinheiro com tecnologia e ferramenta. Estou com a mesma lógica aqui nas indicações, 70% dos cases da base viral não precisam de nenhuma ferramenta específica. Basta adicionar um campo novo no CRM que ela já tem, como você me conheceu. Ou fazer uma landing page para o cara botar ali a indicação dele e aí entra separado e eu já sei que foi indicação. Então, nenhum programa de indicação deu mais resultado porque o cliente viu assim, nossa, agora tem um link. Então, agora com esse link, agora eu estou com vontade de indicar. Esquece. Ah, eu não sou contra a ferramenta, eu sou contra começar por ferramenta. Eu começo pelo cliente. Deu certo, validou, funcionou artesanalmente na hora de escalar e eu vou buscar tecnologia que atenda o que eu preciso e não o contrário. Eu vou lá, escolho a ferramenta que eu acho mais cheirosa, mais bonita e daí eu tento empurrar goela abaixo do meu cliente o que a ferramenta deixa fazer. Pô, daí não, entendeu? Legal, boa, boa. E Rodrigo, você já comentou alguns aqui, mas você se importa de compartilhar mais algumas dicas de recompensas que você sabe que funciona. Claro que a gente acaba pensando sempre primeiro em desconto, mas eu acho que eu já ouvi você falar que você não começaria com desconto. O que você é, por onde você acha que a gente pode começar? a recompensa certa para o teu negócio é aquela que o teu cliente diz para o teu também e para o teu também. Então, nunca eu vou assinar um projeto ou dizer que está legal sem ter feito essa parte porque, cara, é muito erro, sai nisso. Todos aqueles exemplos que eu dei ali, coisa do Golf, a coxinha, a Netflix, ninguém estava pensando naquilo, nem eu, bicho. Então, esse é o passo obrigatório. mas mesmo assim eu posso te contar alguns cases que eu já vi funcionar. Então, muito a galera se confunde assim, puta, e para o meu segmento, eu que sou dentista, sei lá, qual que é a recompensa ideal para mim que sou dentista? Um clareamento. Aí pensa assim, um dentista da periferia que atende a classe D e pensa um dentista da classe A. Totalmente diferente. A ambição dentista vai ser totalmente diferente. Um quer a lente de contato e o outro quer... Uma limpeza. É. Ou uma escovinha, exato. Ou quer uma consulta para levar o primo. Enfim. Verdade. Então, é isso, entendeu? Tem recompensa de tudo que é tipo, cara. Tem Botox, tem ingresso de evento, tem treinamento, tem horas adicionais de serviço, tem desconto também, não é proibido, pode ter. Tem, o nosso tem jantar, mentoria, curso do G4. Qualquer coisa que o teu cliente veja valor, não o que é mais caro. Qualquer coisa que o teu cliente veja valor e vai ajudar ele a ter uma vida melhor, pode se tornar uma recompensa de programa de indicação. Tem outro case legal, Programa B2B Software de Gestão, CRM. Tá. Pipe Drive, né? Que é um CRM bem conhecido. Por muitos anos, a recompensa desse programa de indicação B2B foi um case mundial. Legal. Era a caneca. Eles descobriram que quem indicava era o analista, o SDR, o estagiário, o vendedor. O cara chegava no escritório com uma canequinha do Pipe Drive, ele tinha um status ali e tudo mais. Moletom. Então, entende? Então, o grande segredo é esse. A gente não tentar impor. É a gente sempre botar o cliente no centro e é o básico do básico. Eu acho que a gente vai muito, assim, erradamente, né? No desconto. Talvez por ser o mais fácil para pensar na cabeça do empreendedor, mas, ao mesmo tempo, também é aquele que machuca, né? Machuca a nossa margem, desvaloriza o nosso produto. Mas eu vejo, assim, você falando na minha marca, a gente já tentou muitas coisas. Eu queria que os clientes fizessem mais review no site. Então, fossem lá e comentassem, né? Nossa, esse produto fez isso na minha pele, gostei desse produto. Deixar ali o review no site. E o time de atendimento, ali, né? De experiência do cliente, tentou falar com eles sempre mandando um cupom de desconto. Mas não rolou. E agora, assim, você me falando, eu pergunto o que eu penso, assim, que foi uma estratégia ineficiente mesmo. Porque, assim, muitas vezes já tem ações comerciais que dão o cupom. E ele não precisa fazer nada. Então, eu quero que ele faça alguma coisa e eu ainda não estou entendendo o que ele quer, né? Exatamente. Outra troca, né? Exato. A moeda comercial. E quase sempre, Carolina, quase sempre, acaba sendo mais barato do que esse desconto que você estava pensando. Desconto, dinheiro, né? Acaba... É commodity, né? Dinheiro é commodity, não tem valor agregado. Agora, uma canequinha dessa aqui que ninguém tem, só eu vou poder ter, é mais barato do que aquele desconto que tu queria me dar. Custa menos pra você, empresária. Mas eu tenho... Eu vejo mais valor. Então, realmente, isso é uma... Sabe? É um erro bem comum. Se vocês não cometerem, vocês já estão na frente 90% das empresas. E que mais, Rodrigo? Assim, aproveitando, poxa, você falou aí de 10 anos já, né? No marketing de indicação com a sua empresa que é Case, você é o maior especialista do Brasil. Hoje, se você fosse começar um novo negócio, sem ser a sua empresa, em serviços ou produtos, por que que você colocaria o marketing de indicação já como um dos canais de aquisição? Acho que programas de indicação para empresas que estão começando, empresas pequenas, eles funcionam como se fosse um turbo daquela operação. Eu gosto de corrida, sou piloto de rali e falei para vocês. Então, imagina, tem dois carros de corrida, um carro com turbo e um carro sem turbo. Perfeito. Eles vão começar a corrida e o que tem turbo vai chegar mais longe ou vai acabar antes. Aquele objetivo. Então, eu gosto muito disso. É engraçado, o cara que é um empresário muito grande acha que funciona só para uma empresa pequena e o cara da pequena acha que só funciona para quem tem muito cliente. E não. Para quem é pequeno, aquilo ali serve como um turbo, como um acelerador. Cada um clientezinho que você vai conquistando na história da sua empresa vai sendo convidado para trazer mais um e quando vem no acumulado daquele primeiro ano você cresceu mais. Legal. E para a empresa grande funciona também. Tem uma massa crítica grande que vai te indicar. Talvez percentualmente não seja tão forte na sua operação o resultado. mas ainda assim em valor nominal o dinheiro funciona muito. E também sendo grande é mais difícil crescer. É fácil a gente dobrar sendo pequeno, triplicar todo mês. Ou seja, sendo grande o percentual pode ser até menor mas no montante no todo ele significa. Exatamente. É mais uma aquisição de cliente. Tem uma... Os projetos mais avançados que a gente faz eles são... Você falou antes, se cada um cliente meu me indicasse um e tal. O programa de indicação ele nada mais é do que um novo canal de aquisição como eu já falei. E como todos os teus outros canais ele vai ter um funil dele também. Talvez não seja 100% dos teus clientes que vai te indicar. Talvez não seja 100% das indicações que vão converter. Então a gente acaba metrificando isso também. Quantos clientes estão te indicando da tua base? Esses que indicam quantos amigos ao longo do ano eles me indicaram? Só um, só dois, só três? Essas indicações quantas eu estou convertendo? Legal. E com essas métricas eu consigo saber exatamente onde eu tenho que mexer para o teu programa melhorar. Assim como outros canais. Tipo um time de vendas. Então, ah, preciso gerar mais lead, eu preciso converter mais, eu preciso fazer qualquer outro tipo de problema. Legal. Então a gente vai otimizando o canal ao longo dos anos e eu acho que esse é o grande... Legal. É assim que o programa fica no ar 10 anos. É, ficou muito claro essa mensagem, como ser um turbo mesmo, mesmo para quem está começando. Poxa, se você está começando, se cada um te indicar, maravilha, né? É um dos melhores canais que alguém pode desenvolver até pelo custo dele, né? Eu fiquei curioso, né? Você comentou antes da gente ligar as câmeras aqui que você participou do TED, fez uma palestra e você trouxe tua experiência com montanhismo também e fez uma analogia ali. Como é que foi isso aí? Bom, eu sempre gostei de esporte, de atividade física, etc. Eu sempre tive uma vida também lá no Rio Grande do Sul, meus avós, no interior, eu sempre tive uma vida no mato. Gosto de trilha, cachoeira, de bicho, de mato, de terra. Você toma aquele coisinho também ou não? Chimarrão. Ou chimarrão? Chimarrão? Não. Toma. Todo domingo, religioso. Aqui em São Paulo é menos, lá em casa era mais, lá em Porto Alegre. Então, eu sempre tive essa disponibilidade de gostar de trilha. E aí, cara, naturalmente, a gente vai querendo ir para o próximo nível sempre de tudo que a gente está fazendo na vida. Então, uma próxima trilha um pouco mais longa, um pouco mais difícil, um pouco mais alta, um pouco mais bonita, e quando veio, eu parei no Everest em 2018. resumidamente, foi isso a história. Que irado. Em 2018, eu fui para o Base Camp do Everest, é um trekking lá, uma trilha de 15 dias. Então, demora 15 dias e tal. Em 2020, eu fui para o Kilimanjaro, que é a montanha mais alta do continente africano, 6 mil metros de altitude. Demora sete dias para subir, e é um esporte que eu acho que ele tem muita analogia com o mundo dos negócios. Legal. A pergunta que todo mundo me faz, me fazia na época do Kilimanjaro, cara, como é chegar no cume do continente africano? Como é chegar lá em cima? Qual é a sensação? A resposta que eu sempre dava é, cara, a sensação é que eu estava na metade do caminho. Tinha tudo para descer ainda. Não é? Então, realmente, se você para para pensar, o cume é a metade do caminho. A gente falou agora há pouco, 70% dos acidentes com morte acontecem na descida. E na vida das empresas é a mesma coisa. Crescer a qualquer custo, colocar todo o recurso na venda e não cuidar da descida, que é o pós-vendas, eles acabam te impedindo de você escalar os próximos cumes e continuar crescendo e continuar desenvolvendo. Então, também a questão de trabalho em equipe, ninguém escala uma montanha dessa sozinho. Vai uma expedição. Então, tem guia, tem carregador, tem cozinheiro, tem o alpinista, tem o amarrador de corda. É como uma empresa. uma expedição, cada um tem um papel, porque senão você não consegue. Simplesmente não consegue carregar, subir corda, cozinhar e escalar. São empreitadas muito demandantes fisicamente e mentalmente. Então, eu gosto muito. Hoje, eu já mudei um pouco o foco, fui para o rali, achei que as montanhas estavam ficando muito perigosas. Daí, eu fui virar piloto de rali, correr na terra. Que é mais seguro. Que é mais tranquilo. piloto de rali. Não precisa descer depois, já está no chão. Está um pouco mais no meu controle. A montanha, ela é muito ingrata. Você pode ter feito tudo certo e você pode ainda morrer numa avalanche. E no rali, não. No rali, você tem um pouco mais. O risco é realmente um pouco menor. Os carros são muito seguros hoje em dia. Legal. Mas ainda tem uma certa adrenalina ali que me atrai bastante. Legal. uma outra analogia que eu escutei em relação a escalar versus tocar um negócio. Foram dois pontos. Primeiro, em relação ao planejamento. Sim. Que se você não planejar muito bem e se organizar em relação a acessórios que você vai precisar, alimentação, oxigênio e tudo mais, se você errar nessa conta para menos, isso pode significar a sua morte. Para mais também. Para mais também. Peso demais. Não consegue carregar. E nos negócios também, né? É o que a gente fala, cuidado para não morrer de sucesso, né? Sim. E então, eu ia chegar nesse ponto. E fala também em relação ao planejamento do ritmo que você vai imprimir. Por exemplo, você não simplesmente começa um dia e anda o máximo que você puder. O máximo até você não dar mais conta. Não, você sabe que você tem que gastar tanto de energia para o próximo dia você poder repetir, para o outro você poder repetir, para o outro você poder, e para você não chegar a um esgotamento, né? Perfeito. E fala da importância das empresas também setarem um ritmo de crescimento. Porque se você cresce rápido demais, isso também pode significar a sua morte. A gente tem conversado sobre isso esses dias, né? A Carol, até a empresa dela já é um pouco mais madura, já está indo para três anos, a minha vai completar um ano agora, e para mim eu tinha que crescer o mais rápido possível, né? E nessa, de fomentar muito o crescimento, crescer custa dinheiro. Sim. e chegou uma hora e como eu não busquei recurso de fora, a empresa estava se financiando, chegou uma hora que você está crescendo, você está vendendo cada vez mais e tem cada vez menos dinheiro em caixa. Sim. Daí a importância de além de se planejar, você setar um ritmo também de um retorno aí, mês a mês ou ano a ano e ter a disciplina para cumprir com esse planejamento. Lá na montanha é interessante, cara, tem o planejamento ele realmente dita o sucesso da 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 expedição. Por exemplo, se você esquecer um cadarço extra, aquilo pode significar a tua morte na montanha. Lá em cima, arrebentou o cadarço, vai congelar o pé, não vai conseguir descer, acabou, vai. Uma das ferramentas de gestão para empresas que assim são mais eficientes que existem, na minha opinião, são simples, é a ferramenta do checklist, bicho. Checklistzinho. Eu passei um ano me preparando para escalar o Kilimanjaro baseado em checklist. Então, tudo que eu tenho que fazer para escalar a montanha é checklist. Inclusive, o Guia, que são caras muito experientes lá, ele não te deixa subir se tu não conclui. Não, não tem um cadarço, não vai subir. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que você falou, de escalar o máximo possível. Inclusive, isso tão é verdade que você falou, que inclusive tem dias que a gente sobe e desce de propósito, que são os dias de aclimatação. Então, você sobe um dia, beleza. Sobe outro dia, dorme lá. No terceiro dia, você sobe, passa o dia e desce para dormir no acampamento de baixo. Põe o corpo em estresse, aclimatou, voltou. Próximo dia, sobe e dorme lá. Então, esse é o ritmo de escalar uma montanha, esse é o ritmo de realizar um grande feito. E, por fim, dentro desse assunto ainda, lá no Kilimanjaro, Kilimanjaro fica na Tanzânia, na África, o idioma deles é o Suahili. E tem duas expressões em Suahili que são muito famosas e conhecidas. A primeira vocês conhecem, que é a Hakuna Matata, do Rei Leão. O que quer dizer? Quer dizer, os seus problemas vão se resolver. Ah, os seus problemas. Exato. E a segunda expressão em Suahili, famosa, daí é mais entre montanhistas, é pole pole. Pole pole é uma expressão que diz, como se fosse, direção é mais importante que velocidade. Então, a gente foi para o Kilimanjaro, a gente estava treinado, a gente estava bem fisicamente, a gente queria acelerar. E o meu guia só me dizia, Rodrigo, pole pole, pole pole, pole pole. Quer dizer, cara, um passo de cada vez garante que tu vai conseguir concluir. Não dá tudo no começo e morre no meio do caminho. E isso é meio que uma filosofia de vida das montanhas. E isso virou o primeiro valor da cultura da minha empresa. O livro de cultura da minha empresa, a gente tem um livro de cultura, fala isso. Pole pole pole. Direção é mais importante que velocidade. Não quero que tu trabalhe em uma coisa diferente cada semana. Quero que tu tenha consistência. Entrega, começa, finaliza. Não precisa dar o máximo e trabalhar todos os dias até a meia-noite. Trabalha bastante, mas garante que tu está indo para uma direção que faça sentido. Legal. Rodrigo, eu queria puxar uma pergunta porque você está falando aqui sobre o quanto os esportes também te ensinaram ao trabalho em equipe. E a gente ouviu dizer, até ali do pessoal da G4 mesmo, que a sua empresa é um grande case de referência de construção de cultura. Antes da gente começar aquele episódio, você contou para a gente que você trabalha no modelo híbrido. E a gente tem uma quebra de paradigma porque a gente fala, poxa, vamos botar todo mundo no presencial para conseguir construir uma cultura forte. Certo. Como que você construiu uma cultura forte no modelo híbrido? O que você pode ensinar para a gente sobre isso? Eu adoro esse tema. Ele até respirou fundo, tipo, agora vem. Posso soltar? Gostei. Olha só, a minha empresa é híbrida mais para o remoto. Então, a gente é remoto há sete anos, a gente estava falando mais cedo, e eu tenho os Reds em modelo híbrido em São Paulo, mas mais remoto. aquela coisa que você me falou, cara, é uma vez e nunca. É, a minha híbrida é tipo uma vez no mês a gente se encontra remoto, né? Então, cara, como criar cultura? Primeiro de tudo, o que é cultura? A minha definição de cultura é muito simplista. Cultura é o jeitão das pessoas trabalharem, é o jeito das pessoas trabalharem. Então, na tua empresa, o jeito das pessoas trabalharem e, por exemplo, se comunicarem e fazerem entregas é um, na minha é outro. Então, eu sempre digo para a galera, cara, cuidado, porque cultura, existem muitas culturas diferentes, não quer dizer que uma é certa e outra é errada, e você criar um jeito das pessoas trabalharem não tem nada a ver com você estar presencial ou estar remoto. Aquela velha história, beber cerveja e comemorar a meta no escritório e fazer festa ali no escritório é só um jeito de criar cultura. Sabe como que eu crio cultura? Como? Eu seto qual é o jeito que eu gostaria que as pessoas trabalhassem, escrevo isso num lugar, porque em gestão se você falou e não escreveu, você não falou, as pessoas vão esquecer, talvez tu também vai esquecer, e eu fico corrigindo e dando feedback. Alinhando o time. Pô, Carol, olha aqui, esse jeito aqui tu fez aquele dia, vamos trabalhar mais desse jeito? Topa? Ah, beleza, topo. Você está trabalhando num jeito mais parecido com o jeito que é a empresa de trabalhar. Criar cultura nada mais é do que tu definir quais são as fronteiras, o jeito que tu quer que as pessoas trabalhem e corrigi-las. Cultura é o que tu tolera, é uma outra descrição. Então, se tu tolera cada um trabalhar de um jeito, cada um bater cabeça de uma forma, então, você está tolerando isso. Então, a cultura da tua empresa vai ser aquilo. Tem coisas que na minha empresa eu não tolero. Essas coisas que eu não tolero vão criando a minha cultura. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Um dos meus valores lá na minha empresa é comunicação de alta performance. Perfeito. Nenhum projeto nunca falhou, nenhum projeto, relacionamento, nada. Nunca falhou por excesso de comunicação. Sempre falha pela falta de comunicação. Então, quer um erro bobo de comunicação das empresas? É eu combinar contigo uma entrega para sexta-feira. E não entregar. E, às vezes, a pessoa até entrega. Só que chega segunda-feira e eu te pergunto, Carol, cadê aquela entrega? Não, eu acabei sexta. Sim, porque não me avisou. Isso acontece toda hora na vida das empresas. Então, coisas bobas, assim. Isso eu escrevi numa folha. Cara, eu peguei os feedbacks positivos que eu dava para as pessoas, coisas que eu gostava que elas faziam e coisas que eu não queria que elas fizessem mais. Isso aí virou a minha cultura. E, dali para frente, simplesmente eu passo a corrigir todas as vezes que aquelas coisas acontecem de uma forma diferente do que a gente espera. Então, cultura é o jeito das pessoas trabalharem. E como que você cria o jeito das pessoas trabalharem? Fala para elas qual é o jeito que você quer primeiro e depois corrige quando as coisas dão errado. Seres humanos aprendem por repetição. E uma das partes chatas do líder, do trabalho do líder, uma das partes chatas do trabalho do empresário que todo trabalho tem a parte chata é repetir. Repetir, 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 repetir. Vocês estão se olhando aí, né? Deve ter uma história aí que eu não sei. Então, só para fechar. Cara, repetir é... Seres humanos aprendem por repetição. De preferência, escreve, porque daí você tem uma ferramenta a mais para te ajudar. E hoje a gente até levou isso para um próximo nível. Por que a gente ficou conhecido lá no G4 como uma empresa de cultura forte? Porque eu documentei isso, escrevi isso num lugar, publiquei isso a mercado, está no link da bio da minha Instagram, meu livro de cultura. E a gente acaba recebendo pessoas que querem trabalhar com a gente por causa dessas coisas que eles leram no livro de cultura. Por causa da sua cultura. Elas se identificaram e querem fazer parte. Então, tem que tentar... Eu gosto muito de simplificar as coisas. Eu gosto do básico bem feito. Tem que tentar tirar um pouco desse misticismo, desse assunto da cultura. como se fosse ali uma névoa, uma poeira, uma mágica, um pozinho. E tem isso mesmo, né? Quando o assunto é cultura, tem um... Porra, é muito, cara. Então, cultura é o jeito das pessoas trabalharem. Determina qual é o teu. Geralmente, é um reflexo do teu perfil e das coisas que tu fez ao longo dos anos que funcionam. Escreve isso para não esquecer. Fala para o cara que está chegando no dia 1. Pergunta se ele topa. Topa isso aqui? Ah, não. Então, está contratado. Legal. E depois vai escapulir um pouco e tu vai coxindo. É assim que a gente cria cultura. Legal, gostei. Remoto, presencial? É. É, aliás, boa qualidade, né? De tornar as coisas mais simples, porque uma frase que eu escutei do Anthony Robbins que eu nunca esqueci é que a complexidade é inimiga da execução. Às vezes, a gente monta coisas muito complexas, né? é parecendo até que a gente exaltando a nossa capacidade de fazer um negócio super complexo e tal e diferente, só que na realidade quanto mais simples melhor. E, sinceramente, foi uma das explicações mais simplistas, né? Simples, não simplista que eu escutei em relação à cultura. Muito bom. É, cara, eu acho que é isso. Eu gosto, eu estou sempre tentando simplificar as coisas, sabe? Para o cliente, para o funcionário. Eu sou um gestor que eu digo assim, cara, trabalha menos, faz menos coisas, bicho. Pole-pole, faz uma coisa, direção mais importante que velocidade. Qual que é a principal prioridade? Então, sabe, eu estou sempre tentando simplificar, porque vem mais resultado quando tem menos fricção no meio do caminho. A gente até vem falando, né? Assim, as pessoas colocam... Por que vocês se olharam e se riram? Quero saber. Pelo menos para mim, eu não sei nem se foi o mesmo pensamento, mas é porque a gente sempre fala, né? Poxa, isso eu já falei, só que é realmente, é mil vezes isso, né? É a repetição, né? É a repetição. E eu vejo em tudo, assim, num exemplo mais prático possível, é o meu produto que eu vendo, né? Ele tem um vídeo de explicação de modo de uso, ele vai com o modo de uso, as pessoas compram depois que viram alguém usando, um influenciador usando, todo dia tem conteúdo de modo de uso na marca. Sabe qual que é a principal dúvida? Não sabe usar. Não sabe usar. Perfeito. Perfeição. Acho que é o exemplo mais claro, por isso que a gente riu, porque, assim, é isso, mil vezes isso, né? É, isso é o ser humano. É. Eu digo sempre assim, empresário que chega pra mim reclamando que precisa repetir as coisas pro seu funcionário. Rodrigo, eu preciso repetir, as pessoas não lembram, não fazem, toda hora eu tenho que corrigir e repetir. Eu respondo... Como você no Mercado Livre, né? Eu respondo assim, ó, sim, qual é a tua dúvida? Esse é o jogo, bicho. É que nem entrar num jogo de futebol pra jogar bola e reclamar que só tem uma bola. Tu já sabe, é assim. Esse é o jogo. É a parte chata do trabalho do empresário. Agora, você falou muito bem, quanto mais lugares, mais inscrito, mais canais, mais repetição, mais frequência, mais ao longo do tempo, a velocidade das pessoas, o grupo anda na velocidade do mais lento. Isso é outro aprendizado das montanhas. Olha! O cara mais lento, tu não deixa ele pra trás pra morrer, porra. Então, o grupo tá andando na velocidade do mais lento. Então, a tua missão, um dos teus trabalhos como empresário, uma das tuas ferramentas de gestão é saber quem demitir. Saber quem tu promover. Então, é muito... Esse jogo, ele é um jogo que as pessoas reclamam, eu acho sem necessidade. Dá trabalho? Dá. Às vezes, eu até me pego reclamando. Admito. Você falou uma coisa muito interessante, aliás, mais uma, né? A gente falou bastante sobre recompensas aqui dentro do programa de indicação, mas agora, indo pro lado do time, né? Os talentos. Como é que você reconhece ali no dia a dia, no seu papel como líder, como CEO e recompensa? Legal. Acho que duas coisas sobre isso. Primeiro, eu entendo que pessoas diferentes têm motivações diferentes. Eu entendi isso muito cedo na minha carreira. E sacar rápido qual é a motivação da pessoa te ajuda a usar a alavanca certa pra motivá-la. Eu divido, assim, em grandes grupos. Tem aquelas pessoas que são reconhecidas por dinheiro, tem aquelas pessoas que se sentem reconhecidas pelo elogio, pela fala, tem pessoas que se sentem reconhecidas pelo status, por estar num lugar que nem está, toda alguma coisa que só ela tem. Legal. E tem pessoas que são motivadas e são reconhecidas pela possibilidade de participar em um projeto, em alguma coisa. Então, eu sei isso dos meus colaboradores e quando eu preciso de um pouquinho a mais deles, num eu ofereço grana, num eu falo bem dele em público, num eu levo ele pra jantar no restaurante top de São Paulo e num eu digo, cara, se tu me entregar essa meta, eu vou te dar uma outra coisinha pra fazer. Então, acho que essa é a primeira questão. Legal. A segunda coisa, assim, dessa reconhecimento e desligamento e promoção, eu deixo muito claro pras pessoas como que eu promovo e como que eu demito, pra não ter nenhuma dúvida de como que eu tomei aquela decisão. Então, um dos meus trabalhos enquanto CEO ou gestor é promover e demitir, certo? Perfeito. Então, eu tenho meu método de fazer isso. Quem eu promovo? Quem bate meta e tem alinhamento cultural. Quem eu demito? O contrário disso. Quem não bate meta e não tem alinhamento cultural. E aí eu tenho um gráficozinho que eu mostro isso pros meus colaboradores. Eu digo assim, ó, galera, essa aqui é uma das partes do meu trabalho. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu faço, pra vocês me ajudarem a executar ele bem feito. Então, medir resultado é mais fácil, né? Bateu meta, não bateu, entregou o projeto, não entregou. e medir alinhamento cultural lá na minha empresa ficou fácil também. Como tá escrito qual é a cultura e eu dou feedback pra pessoa, o tanto de vezes eu tenho que repetir aquele feedback, quanto mais vezes eu tenho que repetir e ele não implementa, mais desalinhamento cultural. Tá. Quanto menos, né, eu te dou um feedback, tu executa mais rápido, mais alinhamento cultural. Legal. Tangibilidade. Então, pra ti, eu te dou um feedback três vezes. Pra ti, eu dei uma e tu executou. Provavelmente, tu tá mais próximo de ser promovido do que tu. Então, essas, essas, novamente, simplificações, legal, né, de como a gente faz gestão de pessoas e comunicar e deixar as pessoas saberem disso, a gente usa muito. E meio que, eu digo assim, as pessoas que se promovem e se demitem sozinhas. Eu só assino o contrato e aperto o botão lá. Porque ela foi caminhando pra um lado ou pro outro, né? Ela teve a escolha, né? Muito bom. E, de novo, em gestão, se você falou e não escreveu, você não falou. Então, eu te dou um feedback, eu escrevo numa folhinha de papel e dou pra tu levar pra casa. Põe um lá no Google Docs. Cara, não tem erro. Tá tangível, tá escrito, entendeu, entendeu. Às vezes, eu escrito, agora que eu entendi. Não, então, beleza. Esse aqui é o feedback. Daqui três meses, a gente fala de novo. E aí, eu vejo se tá rolando alinhamento cultural ou não. Muito bom. Posso fazer a última pergunta? Pode. Rodrigão, todo mundo que vem aqui, a gente faz essa pergunta, né? É o lema do Made in Brasil, trazer a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns pra que elas possam compartilhar dicas, insights, deixar rastro, né? Pra quem também tá buscando melhores resultados. E você, sem dúvidas, é um cara que tá construindo um resultado acima da média. e o que que você acha que você pode compartilhar, né? O que que faz do Rodrigo uma pessoa diferente, né? Qual a tua principal característica ou habilidade te ajudou a construir o resultado que você tá construindo? É difícil essa pergunta, né? A gente deixa ela pro final por isso que a galera fala eita, esse eu não esperava. Vocês não me avisaram. Cara, eu acho que eu acho que é difícil, assim, a gente tem nossos pontos fortes, né? Todo mundo tem seus pontos fortes. Eu diria, se eu pudesse, assim, dizer o que eu acho que eu tenho de ponto forte, eu acho que essa questão da simplificação é uma. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que capacidade de comunicação, venda, né? Então, eu acho que eu consegui aliar essa questão da venda e a questão da organização mínima ali. Gostei do mínimo. Que parece um paradigma, né? Gostei do mínimo. É. Mínima. Geralmente, são universos distintos, né? Opostos. São paradoxais. Eu acho que eu consegui ter esse mix aí. Eu acho que isso é poderoso, né? Então, você simplifica, você vende, você organiza, eu acho que você consegue construir sistemas, replicáveis e que eles, né, são claros para as pessoas e elas conseguem trabalhar para a direção que tu está pedindo. Legal. Talvez é isso, cara. Eu acho que essa é a resposta aí que me vem à cabeça agora. Muito bom. Para a gente fechar, fala um pouquinho do seu livro. Você falou que está em pré-lançamento, já já a galera pode comprar, onde compra, o que elas vão encontrar aqui dentro. Sim. Estou realizando um sonho da minha vida, né? É. Olha que legal. livro Criando Clientes e Vendedores. Então, tudo o que eu fiz ao longo desses últimos 10 anos de experiência para criar programas de indicação, coloquei nesse livrinho aqui. Foi um processo, viu? Demorei quase dois anos para escrever. Comecei o projeto, parei, depois voltei de novo, né? Estou lançando pela editora Gente, maior editora do Brasil, são queridos lá, super profissionais. Então, a ideia é essa. Toda empresa que quiser conhecer um pouco mais o método vendas por indicação, quiser construir seus programas de indicação, quiser saber como que eu entendo, como que se faz crescimento em vendas num negócio e até um pouquinho de gestão eu coloquei aqui também. Esse é o livro. Nesse instante, a gente está em pré-lançamento. Acho que quando o pessoal estiver assistindo, o livro já vai estar nas livrarias. Sempre um link da Bill do meu perfil do Instagram, sempre vai ter um linkzinho para comprar. Em todas as livrarias, as melhores do Brasil, Amazon, mais canais. Em tudo que é lugar, o livro vai estar disponível, vai estar à disposição também. Então, fica aí a recomendação pessoal. Vamos ajudar a fazer a nossa parte, né, galera? Ler, a gente é leitor ali nato, ele me emprestou o hábito dele, que se tornou meu hábito também. Que legal. Me incentivou. E falando em incentivo, então fica para a galera conhecer o livro. Com certeza, quando for ao ar, já vai estar lá. Vocês podem ir no Rodrigo Nol para ter o link na Bill. E quero te agradecer pela presença, pela entrega. Fez muito sentido para a gente. Tenho certeza que para muita gente em casa também, já estou aqui com vários insights em mente. Legal. Aplicar, colocar tudo isso em prática, né? É. E precisando de ajuda, vamos atrás do Rodrigão. Pode me procurar. É pelo seu perfil no Instagram, que o pessoal faz contato. Sim. Onde mais? Instagram é o canal mais direto ali para falar comigo. Eu que respondo os directs. Então, quem quiser me acionar, procurar lá, pode me procurar. Mas, se digitar Rodrigo Nol, Base Viral no Google, em qualquer plataforma, a gente está em tudo que é lugar, vai acabar nos encontrando. Esses são os dois canais. E eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite de vocês. Foi um prazer. Adoro fazer isso aqui. É bom, né? Compartilhar conhecimento, ajudar as pessoas. Obrigado. Estou à disposição de vocês. Obrigada. Eu falo que é uma troca muito genuína. A gente recebe informação, a gente troca, passa, a gente sai daqui muito bem. E, graças a Deus, os convidados também se sentem aqui em casa. Então, obrigada. Galera, esse foi o Rodrigo Nol no Maging Brasil. Aí! Valeu! Obrigada. Obrigada. E aí Obrigado.